E aí galera, vamos meter o joinha? Batendo dois mil joinhas, sai episódio novo da série The Crafting Dead, beleza? Hashtag somos todos sobreviventes nos comentários nesse exato momento. Então ó, fui, tchau! Joinha e comentário, se inscreva também, não esquece né? Bora, 200k logo logo. Alô, Sky, vem pra cá cara, eu tô infectado. Eu preciso da sua ajuda, e eu posso te dar uma boa recompensa. Ah, que saco, tudo bem, estou indo, espero que seja bom isso. Tá, precisaremos encontrar um hospital. Seguinte Sky, a gente... Ah, eu tô passando muito mal, você tá ligado né? Eu já percebi já, você tá ficando meio verde. A gente tem que... Sério? É, tá bem pálido também. A gente tem que encontrar um hospital, só que você sabe que a cura tá escassa né, nesse mundo. É, eu não... Até agora, nós andou, andou, andou e não achamos nada. Exato, exato, a gente já falou com tanto de gente, que eu não gosto muito de falar com aquele povo, mas a gente conversou com eles né, e eles não tem nada. Nessa hora né? Aham, e você sabe que antigamente teve uma, meio que uma guerra contra, sei lá, era pessoas contra, rebeldes contra o pessoal né, e tem muito tanque. Será que aqui pode ter? Possivelmente, pessoal do exército, eles andavam com cura, eu acho né, caso fosse mordido. Sim, sim, na lógica, na lógica é pra ter. Na lógica é. O Sky, ai, teve um dano aqui ó. Olha aqui ó, tem um negócio desse daqui que é muito bom viu, é melhor que até motosserra, olha aí. Qual? Calma aí, não. Eu tenho esse meu machadão aqui, esse meu machadão tá... Ah, eu... Ele é muito forte. Tá, eu tenho esse aqui, quer ver, quer dar uma olhada aí? Deixa eu ver. Ó. Esse aqui eu dou duas corradas no... Aí ó, eu tenho dois ó. Ele cai. Ah, mas eu vou ficar, aí ó. Caso o meu quebre. É, tem. Já tá perdendo já o fio, já. É fogo viu, isso aqui foi meio de... Os caras fizeram, mas os caras não eram muito bons que fez não viu, fala a verdade pra você. Olha, eu tenho... Ó, vem cá. Deixa eu ver. Deixa eu olhar minha bolsa aqui. Aqui ó, eu tenho essa máscara de gás aqui. Uh, eu não tenho máscara de gás. Não tenho máscara de gás. Ótimo, ótimo. Porque eu não sei se você sabe, tem uma zona infectada aqui, que você só pode entrar com a máscara de gás. Nossa cara, é bem capaz de eu quase entrar num negócio desse e bobear, viu. Morri. Eu não sabia. Morri pela radiação. Ó, aqui tem um underground, mas o underground não deve ter coisa não. Já que a gente tá em Nova York, é bem capaz que os caras, né, andem com... Foda aqui. Entrar nisso é perigoso. Não tem tocha. Pô, você já tentou entrar numa estação do... Do Walktalk? Eu não tava conseguindo usar o meu não. Não. Eu tô sem... Deixa eu ver. Eu tô na... Qual a estação você tá? Vai na 60. Eu tinha conseguido conversar com você na última vez, mas... É. Desde então... Será que alguém tá mexendo em nossa conexão ou não? Talvez. Ah, tá me ouvindo? Alô? É, não dá, não dá. É, tá fora de ar. Vamos, então, procurar o nosso objetivo. Você sabe, né? Encontrar a cura. Mas tem que achar a cura o mais rápido possível. É, porque eu tô sentindo... Sabe quando você sente que alguma coisa tá entrando dentro de você? É tipo isso. É meio ruim. E não, péssimo. É, exato. É como se você estivesse doente, entendeu? Ah, mas não liga. Eu mesmo passo o machado na sua cabeça. Opa, opa, opa. Vamos com calma que eu não tô morto. Eu sei, mas é só preocupação. Ah, sim. Não deixa eu virar zumbi. Não deixa, não deixa. Então, por isso mesmo. Nós temos que achar logo uma cura rápida. Exato. Porque você tem que mostrar essa base do deserto. Ai, eu odeio esses walkers. Ah, sim. A base do deserto que eu vou te recompensar é bem melhor. Pode ficar tranquilo. Vem que esse médico... Pena aqui, ó. O médico zumbi. Ah, que droga, né? Pera aí, se tem médico, deve ter algum hospital, não? Provavelmente, tem médico aqui próximo. Apesar que, é... Na verdade, tem aqui uns caminhões... Sei lá. Sei que é caminhão de... Acho que é caminhão de bombeiro, viu? Talvez é. Eu acho que é de bombeiro. Essa praça era bem famosa. Até lembro. Vem com a minha família aqui. Olha a estátua ali. Quanto tempo que eu não vi essa estátua. Olha lá, dá uma olhada. Cadê? Pra cá. Gigante. Eu não era dessa cidade, não. Você não era? Mas eu tô vendo. Cara, você é bem conhecido aqui. Pra quem não era da cidade, viu? A gente se torna... Como é que a gente vai pra lá? Tem essa... Por que eles estão fazendo essa barra gigante pra cá? Cara, se eu não me engano, era pra os carros não passarem. Você pode ver que tem um monte de carro aqui, mas os carros... Não, é. Pra os carros não passarem. Ah, mas por que eles não conseguem? Tá, eu acho que eu vou tentar dar uma escalada, né? Opa, tem um buraco aqui. Vamos dar uma olhada aqui? Antes de tudo... Se tem alguma coisa, eu vou pra cá. Nossa, bem capaz, viu? Não era melhor, né? Se ir pra alguma região... Cara, eu acho que essa foi uma das únicas... De um dos únicos lugares que caíram bombas. Que não foi, tipo... Não foi infectado com aquele vírus, sabe? Que fica no ar. Pode ter sido. Acho que cidade é menos... Por isso que tem essa proteção, será? Sim, porque, ó. Vem ver aqui, ó. Se eu não me engano, tem um buraco aqui. Que até se eu não noticiar antes de tudo, acontecia. O mão, o mão, o mão, o mão, o mão é problema, viu? Ai, o mão, filha... Esse cara foi um dos que me invocaram, viu? Me invocaram, me infectaram. Te infectou muito rápido. Ele é rápido até demais. Parece que ele que transmite tudo. Lembra que eu falei da bomba? É, é real. Olha aqui. A bomba foi aqui? Sério? Então foi aqui que tudo começou? É. A bomba que explodiu aqui. Bom, não sei se foi aqui que começou, mas foi aqui que se alastrou, né? É, a bomba H1Z1. É. Ai. Vamos pular aqui. Essa bomba H1Z1 deve ser... Nossa, espero que não solte mais nenhuma desses negócios. Nossa, ó. Nem me fala. Nem me fala. Nem me fala. O que eu vou ter? Você acha que tá indo pro lado certo? Eu acho que possa ter alguma coisa pra cá, mas... Você acha que você tem na cabeça algum lugar que possa ter isso? Olha, se nós conseguisse achar... Achar o quê? Um estádio. Está... Estádio? É. Vem, vem comigo. Eu conheço o lugar. Por quê? Você sabe que tem... Porque estádio, até onde eu sei, na rádio, eu tinha visto que tinha uma pessoa falando se alguém precisava de cura, essas coisas. Você conhece ele? Antes de o rádio falhar. Mais ou menos. É. Mas que eu já fiz umas trocas com ele. Então esse cara deve ter... A resposta pra cura. Quer dizer, a cura, né? Por favor. É, é o que você precisa, mas o problema é... Tanto estádio que tem. Verdade. Tá, eu acho que é esse. Eu tenho quase certeza. É o único que eu lembro de ter visto enquanto o mundo não tava desse jeito. Ele falou estádio central. Não sei. Ah, eu acho que é esse. Eu acho que é esse. Pode vir comigo. Espero que ele tenha... Espero que não seja a Plef também, né? Toma cuidado. Ah, sim. Com certeza. Não dá mais pra confiar em ninguém. Picareta não serve pra nada, né? Hoje em dia eu não uso mais picareta não, ó. Não, mas serve acho pra matar gente. É, mas esse negócio aqui, cara... Eu não sei o motivo. Ele é muito forte, esse Cricket. Se é assim que eu posso chamar. Talvez seja por causa do Sprite, que tem a ponta dele, eu acho. Boa, verdade. Tá, vamos lá. Ó, é o seguinte. Que eu me lembro é nessa direção. Ô, cuidado com o zumbi. Sky? Ah, você tá aí. Eu tô aqui. Eu tô comendo uma barrinha. O chocolate já tá vencido, mas é o que tem. Ah, hoje em dia não importa, né? Achar um chocolate é como se fosse um milagre. Tipo isso aí. Sabe o que eu tô sentindo falta? Você vai até falar que é bobeira, mas... Pasta de dente. Que? É, cara. Nossa, não abre isso aí, não. Verdade, melhor deixar fechado. Oi, ei, ei. Tá, vambora, vambora. Sky, olha aqui. Vambora. Aqui tem um estádio, olha aí. Aqui? Hum, verdade. Vamos. Será que aqui que vai estar... Eu entrei aqui. Tinha um cara lá dentro, mas eu... Na primeira vez que eu entrei, eu fiquei com medo de falar com ele e saí correndo. Eu acho que não foi um bom se ter saído correndo, né? É, espero que ele não me reconheça. Se bem que eu não tinha... Deixa eu ver se o... Se o rádio tá pitando? Tá. Vai. É. Tá dando sinal aqui. Então tem alguém tentando dar sinal com ele. É, então. Me dei, me dei. Ah, que... Peraí. É o rádio? É o rádio. Deve ser o cara. Voz bem grossa, aliás. Vamos, vamos, vamos. Será que ele tem pura? Deixa eu tentar falar com ele. Calma aí. Alô? Deixa eu ver... Al... Alguém? Alô? Quem fala? É o Júlio e o Sky. Sky não. Sai daqui. Sky. O que que você fez pra ele? Ah... Digamos que eu roubei alguma coisinha dele, mas... Deixa pra lá. Ô, Sky. Eu acho que a entrada é pra cá, viu? Eu me acerto, velho. Não tem pra usar. Tá. Vamos lá que a gente vai conseguir. Não importa. Esse cara parece ser bem preservado, viu? Mora dentro de um estádio. Conseguiu acess... Estádio, tá cercado de tanque. É, e tipo, ele conseguiu... Como posso te falar? Conseguiu acesso ao rádio. O nosso rádio e o rádio que... Da TV, não. O rádio, sabe? O rádio que todo mundo usa. Ah, entendi. Rádio global. É, esse cara... Ele é... Ele mesmo tem a estação dele. Então. Bem capaz, viu? Bandagem... Vamos deixar aqui comigo, né? Que pode ser importante. Aliás, se tem comida aí, eu tô com fome. Hum, nadinha. Tem que ir pro caçar. Vamos falar com esse cara também, viu? Ele deve ter bastante coisa. Porque eu até tinha, né? Mas... Olha. Ele me fez andar que longe. Olha, a gente pode falar sobre a base militar pra ele também. Ah... Acho que é uma boa forma de negociar com ele. Caramba, mas... Onde tá essa entrada? Arame farpado. Ele que pôs, né? Droga. Deixa eu tentar falar com ele. Ô, cara. Olha, já disse pra vocês saírem daqui. Não, é uma coisa. É urgente. E nós podemos retribuir. O que foi? O que você pode me mostrar? Olha, é... Perdoe o Sky primeiro falar isso daí. É, tudo bem. Me fala o que você tem pra mostrar antes. Eu tenho... Uma base militar. Opa, agora sim podemos conversar. Primeiro, manda esse Sky ficar quieto um pouco. E outra, ele me roubou. Sky... Por que você roubou ele? É... Vida ou morte, né? Ah, tá. Ele não tá ouvindo, então... Olha, cara. É o seguinte. A gente pode mostrar a base militar, mas você tem a cura. Eu tenho. Mas... É agora ou nunca. Entra aqui. Tá bom, tamo indo. Sky, zumbi, zumbi. É, eu tô vendo. Muito zumbi. Sai daqui! Você tá quase virando um deles. Você quer ir pra cima deles. Eu não sei. Entendi. Tô sentindo que temos que acabar com ele. Acabar, acabar. Não mais aparece. Como se a gente conseguisse, né? Como é que eu vou? Ah, pra cá. Vem. Aqui eu sei onde eu tô. Você sabe? Você... Vem. Ó, vamos com calma. Aqui, aqui. Ah, ele tá ali. Ele... Como é o nome dele? Não sei. Ele não fala? Ele fala. É o cara que tava no rádio. Assim, ele não fala o nome dele? Não cheguei a perguntar. Tá. Mas eu vou devolver o que eu peguei dele. É... Com licença. Oi. Cuidado com o cachorro. Cuidado com o cachorro. Como? É meu cachorro. Cara, desculpa, mas não é mais seu, não. Cachorro é o zumbi. Como assim? Mata. Sai, cachorro! Ah, ele protegia. Ele me protegia. Ah, protegiu o caramba. É o seguinte, cara. A gente já tá bravo aqui. Você tem a cura ou não? Eu tenho. Me entrega a ela. Eu te mostro onde é o lugar. Tudo bem. Mas antes, eu quero um pagamento adiantado. Ah, que tal uma bolsa de 12 lugares pra você botar arma? Tô aceitando. Tava em falta mesmo. Toma. Agora me entrega a cura pro Sky. Tudo bem. Vou te dar o chocolate. E não volta mais aqui, Sky, tá bom? E... Tá bom. Aonde tá a minha... O meu machado? É... Quebrou. Quebrou. Entregou pro Sky. Sky, me entrega ela aqui, por favor. Aqui, ó. Ai, cura, finalmente. Aê, obrigado, Sky. Muito obrigado e... Curado. Obrigado, Sky. Obrigado, cara. A gente volta aqui, daqui uma semana, pra te mostrar aonde tá a base militar, tá bom? Tudo bem. Vou estar esperando. Se não voltar, você vai morrer. Tá bom. Sky, vamos lá? É, vai morrer. Vamos morrer, Sky. Não vamos voltar aqui, não. Vamos logo. Bora, cara. Eu vou te mostrar... Toma essa bolsa de novo. Eu peguei dele enquanto ele tava... Boa, Sky. Boa. Vambora, cara. Eu vou te mostrar onde a base militar agora. Vamos lá. Agora sim. Vamos. Bora. Bom, galera. Se você quer mais vídeos como esse, não esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, e deixar logo aquele like, pra ver mais vídeos como esse. Então, vamos nessa, Família GT. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho